Estamos ao lado da Nestlé, vamos conhecer uma área de 11 mil metros quadrados, topografia plana, excelente para a construção de sua empresa, olha que área linda, esquina de uma avenida, olha você que está vendo essa área, você vai ver que o preço está bem atrativo, está na descrição do vídeo, nosso WhatsApp, até o próximo vídeo, sucesso!